Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um pedido da Rosana Zarate. Ela pediu para eu fazer um motivo aqui, é um motivo muito simples, muito fácil de fazer, tá? E são três carreiras, ok? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui uma correntinha sem apertar, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui na primeira, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Uma, duas, três correntinhas e aqui dentro da argolinha, eu vou fazer ponto alto, ok? Até completar 16 pontos, contando com as três correntinhas que eu subi. Então, aqui, uma, duas, aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, ok? Bom, essa cordinha agora eu posso puxar, tá? Eu puxo bem aqui, na hora de arrematar, ela fica bem fechadinha, tá? Então, aqui, para continuar, eu vou fazer uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou trabalhar com ponto alto duplo, duas laçadas, aqui no ponto seguinte, um ponto alto duplo, duas laçadas, aqui no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três, no mesmo lugar, quatro pontos altos duplos. Vou tirar aqui a minha agulha, vou pegar aqui no primeiro ponto alto duplo, tá? Pego a cordinha, e faço aqui uma pipoca, ok? Uma, duas, três correntinhas, aqui no seguinte, um ponto baixo, ok? Vai ficar assim. Vou repetir, três correntinhas, e aqui no seguinte, quatro pontos altos duplos, no mesmo lugar, aqui, dois, três, e quatro. Tiro aqui a minha agulha, vou pegar aqui no primeiro ponto alto duplo, tá? Aqui assim, pego a laçadinha, e puxo, ok? Aí dou uma puxadinha aqui na linha, e faço uma, duas, três correntinhas. correntinhas. Então, aqui no seguinte, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e aqui no ponto seguinte, novamente, a pipoca, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Então, aqui, para terminar, eu faço as três correntinhas, aqui no ponto baixo, um ponto baixíssimo, ok? Então, a terceira carreira, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Aqui, nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e vou prender aqui no ponto baixo, bem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui no próximo ponto baixo, eu vou fazer aqui um ponto B. Um ponto alto, um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, e novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Agora, é só repetir as cinco correntinhas, quatro, cinco, e prender aqui no ponto baixo, com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui no próximo ponto baixo, eu repito novamente, um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, e um ponto alto nesse mesmo lugar, ok? Então, é só seguir fazendo assim. Então, agora, eu vou passar pra vocês como emendar, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui no próximo espaço, um ponto alto, tá? Então, eu vou começar emendando daqui, tá? Do cantinho. Uma, duas, três, três correntinhas, e vou pegar aqui por baixo, tá? Ficando assim, avesso com avesso, ok? Aqui eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e um ponto alto aqui no ponto baixo. Duas correntinhas, agora eu pego aqui no motivo de trás, que já está pronto, e faço um ponto baixo na argolinha seguinte. Duas correntinhas, e aqui no motivo da frente, eu faço um ponto baixo aqui no ponto baixo, tá? Duas correntinhas, e prendo novamente aqui no motivo de trás, com um ponto baixo. Duas correntinhas, e aqui, no próximo espaço, aqui no ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, aqui no cantinho, um ponto baixo. Duas correntinhas, uma, duas, três correntinhas, e um ponto alto aqui para terminar o cantinho, ok? Agora, eu sigo fazendo três, quatro, cinco correntinhas, e um ponto baixo aqui no ponto baixo. Duas correntinhas, aqui no final, vou contar um, dois, aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixo. Baixíssimo, tá? E aqui eu corto meu fio. Se você gostou, deixa seu joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!